Fim de ano chegando, hora de receber a família, receber os amigos e nada melhor do que recebê-los na mesa do jantar, do almoço, a mesa da refeição. Hoje o nosso decore na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Maibi Tascete. Querida, a mesa de jantar é aquele lugar de reunir pessoas. É o lugar queridinho da casa? Com certeza, Lelinha, e deixou de ser mesa de refeição por um bom tempo. É uma mesa de reunião, né? Além da refeição, é uma mesa realmente pra gente se reunir com as pessoas. Seja apenas o jantar, tem muita gente hoje que resolveu integrar o apartamento e optou por não ter uma mesa de jantar, ter uma mesa única, mais na parte da varanda. Enfim, cada um aí optando pela sua melhor alternativa, mas é fato, a mesa é um lugar de encontro. E aqui a gente vai dar uma dica, vamos mostrar essa ambientação que ela ficou maravilhosa, sofisticada, com diversos itens que são tendências atemporais e que vai deixar o seu ambiente muito mais funcional. Começando pela mesa, né? Essa mesa que ela tem os cantos do tampo arredondados, que já é uma tendência há algum tempo, que também veio pra ficar. A laca, que é uma laca chumbo, né? Então assim, você pega uns 4, 5 anos atrás, era só laca off-white, off-white. Hoje não, hoje outros tons de laca, chumbo, bronze, fendi, estão em alta no mercado e são propostas que deixam o seu ambiente mais personalizado, né? A questão das linhas curvas, então a gente nota que não só o tampo quanto a base tem as linhas curvas, mas também as cadeiras têm esse design curvo e o balcão também tem o design curvo. A questão do tampo de vidro, Lelinha, que é uma alternativa pra você proteger o seu móvel e pra ficar mais fácil na hora de limpar, então faz com que o seu móvel dure por muito mais tempo. E aqui a gente optou em colocar o tampo de vidro, tanto no tampo do buffet, quanto na mesa de jantar. E a questão dos pés metálicos, que isso as pessoas pesquisam e procuram muito, Lelinha. Principalmente pra quem tem a mesa na varanda fechada. Ah, mas Bi, mas tem a minha funcionária, ou até eu mesmo que gosto de jogar uma aguinha, então acaba espirrando alguma coisa, enfim, não quero opção com o pé de madeira. Então aqui, tanto o buffet quanto as cadeiras, os pés, eles são metálicos, que estão numa pintura dourada, que é um dourado mais discreto, sabe? Que casou muito bem com o buclê da cadeira e casou muito bem também com essa laca bronze do buffet, Lelinha. Maravilhoso, gente. E a composição que vocês fizeram, eu achei sensacional, porque a gente vê que os tons são diferentes. E eu achei um modelo muito legal, mãe Bi, porque muitas vezes a pessoa quer compor, quer comprar às vezes, né? Ou quer comprar o buffet, fala, poxa, mas eu já tenho a mesa, não vai combinar. E aqui a gente nota que você criou, é lógico, que tem que ter aí uma harmonia. E a gente vê aqui que ficou maravilhoso. Não, ficou lindo. Então é isso mesmo. A gente vê que a mesa é um tom de laca, o balcão é um tom de laca, o pé do balcão é um tom de dourado, o pé da cadeira é outro tom de dourado. E essas diferenças entre si, elas conversam e elas deixam um ambiente harmônico. Tudo isso por quê? Porque aqui na loja, os nossos construtores, eles estão capacitados pra isso, né? Pra ajudar você a escolher os móveis ideais, às vezes até algum móvel que você já tem em casa, mas pra compor com móveis novos, pra que o ambiente como um todo, além de harmônico e bonito, ele também fique funcional. E isso vocês encontram aqui na Castelo Móveis Decorações, Lelinha. Então eu vou aproveitar pra fazer o convite, pra vocês virem conferir essa proposta de mesa com cadeiras e buffet, que eu particularmente fiquei apaixonado. E muito mais também, temos composições menores, maiores, com mesas redondas, quadradas, enfim. São diversas opções. A gente tá localizado aqui na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.